E aí, censuradas! Hoje eu vim aqui pra falar do tema que vocês estão pedindo muito ultimamente, que é novelas lésbicas em português. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrita, e também se inscreve no meu outro canal, que é o Vick Fakini Atriz. Ele vai estar aqui na descrição e no final do vídeo. Bom, eu vou começar com a novela Podia Acabar o Mundo. Ela é de 2008 e 2009 e mistura Portugal, Brasil e Angola. Muita coisa, né? Mas isso é porque boa parte do drama foca no retorno dos portugueses das colônias africanas em 1975. Além disso, ela conta uma história de amor e vingança que envolve o passado e presente de alguns militares, ultrapassando gerações. Ou seja, treta na família. E um dos personagens principais decide vir pro Brasil trabalhar como piloto de aviação. Então, a gente vai acompanhar aí essa história. O casal lésbico é Sônia e Cláudia, que se conheceram na faculdade de medicina em Londres e começam a namorar. Mas, além de ter um amor profundo, elas vão passar por diversas crises, como o preconceito da família e a decisão de ter filhos, porque uma delas pretende adotar e a outra pretende ter filho da própria barriga. A próxima novela que eu vou indicar se chama Água de Mar. Ela é um pouco mais recente, de 2014 e 2015. E ela se passa entre a Praia das Conchas e a Nova Escola de Artes, ambas geridas pela mesma família. Então, vai ser uma coisa bem focada em esportes e artes, né? São duas coisas que eu amo, então, pra mim, só pela temática já estaria valendo a pena. E a trama vai girar em torno de esportistas e artistas que vêm do mundo inteiro buscando realizar seu sonho. Então, eles estão lá sempre dando tudo de si e batalhando, né, pra alcançar os seus objetivos. As personagens que vão compor com as lésbicas são Gabi e Ariana e elas dão o primeiro beijo na despedida de solteiro de uma delas. Olha que loucura, né? Ah, e uma curiosidade é que também tem personagens gays nessa novela. E outra curiosidade é que, no início, era exibida em formato de série por toda a primeira temporada. Depois, quando chegou na segunda temporada, eles começaram a produzir em formato mesmo de novela. Então, eu poderia estar indicando Água de Mar também em um vídeo sobre séries. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Eu acho que eu já indiquei bastante novelas em português aqui no canal. Então, se você gostar desse tema, é só clicar na playlist que vai estar aqui no fim do canal. Mas, se vocês quiserem que eu traga outros vídeos ainda sobre esse tema, é só pedir nos comentários que eu vou procurar mais novelas e trazer pra vocês. Bom, foi isso. Meus Instagrams vão estar aqui na tela se vocês quiserem seguir. Não se esqueçam de ativar as notificações, deixar o seu like e se inscrever nos dois canais, que vão estar no final do vídeo. Um beijo e até depois de amanhã.